Eu cansei muito, eu preciso do meu Google. Uma hora depois, nossa, já é de manhã, era seis da manhã, agora é sete, não era seis da manhã, agora é dez da manhã, então era nove. Preciso fazer café da manhã. Oi, eu sou o tigre, eu sou metade gato e metade humano, eu sempre apronto, meu pai sempre brilha comigo, mas eu prometo que não vou aprontar, mas meu pai nunca deixou eu de castigo, eu não sei como isso, mas eu vou aprontar hoje mesmo. E só um pouco de sal. Agora eu tenho que misturar. Hum, tá bom. Oi, filho. Oi, pai. Ô, pai. Oi, filho. Meu pai. Eu. Oi. O que foi, filho? Ai, pai. Liga a TV que eu quero ver desenho. Ah, então tá. Pega lá o controle. Nossa, filho. Obrigado. Deixa eu ligar aqui a TV. Vai, vai dar certo. Vai. Sabe por que a TV liga? Hã? A TV não tá ligando. Ai, filho, a TV não tá ligando. Vai lá, filho. Liga a TV e não aperta o botão. Ai. Ai, filho. Ai, filho, serve pra isso. Pra trabalhar. Algumas vezes que meu filho não quer nunca trabalhar. Nossa, chovendo nessa hora. É quase dia. Acho que vou não entrar aqui em casa Você tá vendo, filho? A vez que eu vou Nossa, o Alves Esquilos aponta muito Mas eu sou o Alves que aponta muito, né, papai? Sim, filho Ai, é muito legal, é muito legal, Alves Esquilos Oh, pai Hoje eu quero jogar videogame Vou deixar Vamos lá escolher o jogo Vai lá Hoje você vai jogar esse Super coleção É muito legal Chuta, vai Go, 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 go Vai, cruza É, gol 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 Yeah Vou prontar agora Eu vou subir lá em cima Eu vou subir lá em cima Lá em cima E vou pular até ali Nossa, é, gol Nossa, é muito alto Não vou conseguir subir lá em cima Eu vou subir lá em cima Não sei Eu vou subir lá em cima Eu vou subir lá em cima Ah, 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 ah. Filho, filho, filho. Filho 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 Você também Acorda Acorda, filho Oh, filho Filho, você está bem Filho Essa chuva está muito forte O que aconteceu? Filho 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 Vou entrar para ele ao hospital Vou deixar ele aqui Vou chamar o hospital Que chuva Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou operar a rua Porque está muito chovendo Aqui Médico Você não precisa me ajudar Meu filho Estou muito doente Você tem que ir lá em casa O que aconteceu, senhor? O que aconteceu? O que aconteceu? O meu filho O meu filho O meu filho foi caído Ele foi caído Desmaiado lá em casa Tá bom Eu vou lá Eu vou lá na sua casa Filho Cheguei Filho Oi Pai Filho Eu estou bem Não precisa se preocupar comigo Filho O que aconteceu? Deixa eu ligar para o médico Médico Eu preciso mais de mim Não, tá? Tchau Filho Nunca faz isso Tá? Filho Nunca faz isso Isso pode até Daí morte Por que se vou lá de cima? Mas como você sabe? A câmera de segurança Gravou tudo Por favor, filho Não faça isso de novo Tá? Tá bom, papai Eu não faço isso mais Não faça isso Vamos lá Gente properties Eu preciso mais de Deus Vocês Pra ter